Exportação. Apesar da crise, São José dos Campos registra superávit na balança comercial nos primeiros cinco meses do ano. Estamos projetando para esse ano algo em torno de dobrar a nossa capacidade de faturamento em cima do mercado americano. Antecipação. Seis dias antes da data prevista, a Caixa libera a partir de amanhã saques das contas inativas do FGTS para nascidos entre setembro e novembro. É um dinheiro que vai entrar para nós, que temos crianças, pagamos escolas, né? Tudo e vai ser uma boa coisa. Proibição. Câmara de São José dos Campos aprova projeto de lei que impede malabaristas nos cruzamentos da cidade. A lei precisa da sanção do prefeito para entrar em vigor. Prevenção. Campanha contra a gripe termina com cidades da região ainda sem atingir a meta em crianças e gestantes. Diversão. As opções de lazer para o seu fim de semana estão na nossa agenda cultural. É fevo até quarta-feira. Suera. Suera. Ia, ia, ia. É pra levantar poeira. 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 Corpos em Movimento. Começa hoje o Festidança em São José dos Campos com mais de 200 grupos que se apresentam em diversos palcos da cidade. Então, além daqui no Teatro Municipal, teremos espetáculos no Teatro do SESI, no Teatro do SESC, no Parque Vicente da Aranha, no Parque da Cidade, em São Francisco Xavier, no Centro da Juventude. Enfim, estamos aí ocupando vários lugares da cidade. Em ritmo de fim de semana... O Banho de Cidade já está no ar. Olá, boa noite. Muito boa noite pra você. Apesar da crise e da instabilidade política no país, os negócios com o exterior têm ampliado o otimismo de empresas de São José dos Campos. De janeiro a maio deste ano, o saldo entre importações e exportações ficou positivo, em mais de 1 bilhão de dólares. E a Embraer foi o destaque nesse resultado que colocou a cidade entre as três maiores exportadoras do estado de São Paulo. Nos últimos dois anos, a empresa de desenvolvimento de software para o setor da indústria expandiu os negócios pelo mundo. Os números na tela revelam a expansão. O programa já gerenciou 150 mil horas de produção de empresas multinacionais. 20% foram registrados apenas nos primeiros cinco meses deste ano. Agora, o Alexi já se prepara para instalar um escritório nos Estados Unidos no próximo semestre e crescer ainda mais. A gente trabalha com a multinacional brasileira, que tem uma planta nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com a outra multinacional espanhola, que tem seis plantas nos Estados Unidos. Então, isso já facilita o nosso trabalho de já fazer uma abordagem em cima de um cliente que já pertence à nossa carteira. Além disso, a gente pode começar a trabalhar diretamente com, por exemplo, nós especificamente temos um viés muito forte na parte automotiva. Então, nós estamos projetando para esse ano algo em torno de dobrar a nossa capacidade de faturamento em cima do mercado americano. O comércio de bens e serviços das empresas aqui de São José dos Campos com o exterior aumentou nos cinco primeiros meses deste ano. Segundo o governo federal, houve superávit na balança comercial. Isso quer dizer o seguinte, se exportou mais do que importou. O resultado foi um saldo positivo em 493,5 milhões de dólares do ano passado neste período. Passou para um bilhão, pelo menos desta vez. Entre janeiro e maio deste ano, as exportações foram de 1,7 bilhão e mais de 690 milhões de importações. São José dos Campos respondeu por 7,3% das exportações de todo o estado de São Paulo. Está na terceira posição do ranking das cidades paulistas, que mais negociaram com o mercado externo. E ficou em sétimo no Brasil. Mas para este economista, a Embraer foi a grande responsável por colocar o município em destaque. Ele avalia que essa dependência pode ser prejudicial a longo prazo. Os negócios da cadeia produtiva aeronáutica são muito fortes aqui em São José dos Campos e na região também em torno. E essa dependência causa uma preocupação, porque a nossa exportação, o volume de exportação em dinheiro depende desta venda de aeronaves. Então, qualquer problema que haja, ou no mercado internacional, que impacte em cancelamentos de encomendas, ou no mercado interno, já nos afeta bastante como exportador. Os produtos mais exportados foram veículos e aeroespaciais, que somaram 76% do montante enviado para outros países. A região ainda concentra dois polos importantes do setor automotivo do Brasil. Montadoras que estão tendo melhores resultados com as exportações. Existe uma real expectativa de melhora até o final do ano. Agora, já a aeronáutica, não temos essa visão, até porque estão entrando internacionalmente alguns concorrentes de peso, principalmente os asiáticos, que vão disputar mercado nas faixas de aeronaves executivas. Então, a concorrência é maior, os negócios terão que ser mais agressivos, a Embraer vai ter que tomar uma posição em relação a isso. Para 2017, as exportações devem continuar crescendo em São José dos Campos. As reformas da Previdência e Trabalhista, além da estabilidade política no país, devem impulsionar ainda mais os negócios com o mercado internacional. Nós temos uma expectativa que esses números se mantenham ou melhorem até o final do ano, porque por enquanto ainda não dá para comemorar. Amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a abrir em todo o país para o pagamento de mais uma etapa das contas inativas do FGTS. Agora será a vez dos nascidos em setembro, outubro e novembro fazerem o saque. E em Taubaté, um estudo aponta que mais da metade dos entrevistados têm usado esse dinheiro para pagar dívidas. Elas são indesejáveis para todo mundo, mas quando surgem, precisam ser quitadas. Estamos falando das dívidas. Pagar as contas. É um dinheiro que vai entrar para nós, que temos crianças, pagamos escolas, né? Tudo e vai ser uma boa coisa. Uma pesquisa divulgada pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, mostrou que 79% das pessoas que receberam ou ainda vão sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, já sabem o que vão fazer. Mais de 52% dos entrevistados disseram que pretendem sair do vermelho. É em função do elevado endividamento das famílias brasileiras e também taubatianas. Consequência da retração das atividades econômicas, nos últimos três anos a economia brasileira está passando por um cenário de forte recessão. Isso provocou o aumento do desemprego e uma pessoa desempregada na casa representa o aumento da inadimplência. Também as taxas de juros no Brasil continuam bastante elevadas. Isso fez com que mais pessoas acabassem entrando nesse endividamento. Em segundo lugar, ficou o investimento na poupança, com 22,22%. E um pouco mais de 5% vai utilizar para reformar ou construir imóveis, fazer compras e trocar de carro. E se a maioria das pessoas vai utilizar o dinheiro para pagar dívidas, o comércio já comemora com a queda no número de inadimplentes. São os primeiros que são pagos mesmo para a pessoa diminuir. Então, a gente já sentiu sim, foi uma diferença enorme e isso possibilita novos consumos, novos empregos aí com isso daí. A gerente desta loja está confiante para a retomada das vendas. Sempre está oferecendo uma oportunidade, condições especiais para que ela possa quitar os débitos dela e assim voltar a ser um consumidor ativo. Três pessoas ficaram gravemente feridas num acidente hoje de manhã envolvendo dois veículos na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. Foram mobilizadas quatro viaturas dos bombeiros e o helicóptero Águia, da Polícia Militar. As vítimas foram levadas ao hospital regional. E dois acidentes deixaram o trânsito bem complicado na Via Dutra agora no final da tarde. Em Taubaté, a batida entre um caminhão e um veículo de passeio no quilômetro 112 da pista sentido São Paulo provocou quatro quilômetros de lentidão. Em São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro, uma outra batida entre dois carros interditou a faixa da esquerda ali na altura do quilômetro 142. Não houve feridos, apenas prejuízo ao fluxo de trânsito. Graças ao sistema de rastreamento, a Polícia Civil conseguiu recuperar um caminhão roubado hoje à tarde em Jacareí. O veículo transportava eletrodomésticos e também equipamentos eletrônicos na Via Dutra para uma loja de departamentos. O veículo foi encontrado no bairro Vera Cruz, em Caçapava. Já a carga estava em uma construção no distrito de Quiririm, em Taubaté. Ninguém foi preso. A seguir, a previsão do tempo para este fim de semana, olha, é bom preparar o agasalho porque vai fazer frio. Pode até gerar na Serra da Mantiqueira. E também, campanha de vacinação contra a gripe chega ao fim ainda com baixa adesão de crianças e gestantes em algumas cidades da região. A gente volta já já, agora são 6 horas e 59 minutos. A gente volta já, agora são 6 horas e 60 minutos.